O que eu disse para o companheiro Haddad? Eu falei, Haddad, de todas as pessoas que estão se colocando como candidato, você é o único que tem um passaporte diplomático com 47 milhões de assinaturas para viajar esse país, para defender o PT, para defender a educação que você tanto criou, para defender a nossa política econômica. Você não precisa pedir favor, Haddad. Você saiu de 2018 com 47 milhões de votos. Você tem mais autoridade que o Ciro. Você tem mais autoridade que qualquer um para fazer isso, Haddad. Não fique esperando, pedindo licença. Vá à luta, meu filho. Isso não quer dizer, como a imprensa disse, que eu lancei o Haddad. Porque, primeiro, não tem poder para lançar, porque ele lança o partido. E no partido pode ter outros candidatos. Aí a pessoa pergunta, e você será candidato? E aí, Tereza, é que eu vou tentar ser didático para ver se não tem uma manchete, sabe, que prejudica o que eu quero dizer. Veja, eu não tenho necessidade de ser candidato. Eu já fui presidente e tenho certeza que fui o melhor presidente que esse país já teve. Eu não vou disputar com ninguém. Se chegar na época de disputar as eleições, os nossos parceiros de esquerda entenderem que eu posso ter viabilidade de ganhar do Bolsonaro e quiserem que eu seja candidato, eu serei com o maior prazer. Mas não vou brigar para ser. Não vou brigar para ser. Porque eu acho que eu já cumpri com a minha tarefa e eu acho que eu posso continuar fazendo isso, viajando o Brasil. Entretanto, eu não posso dizer categoricamente que eu não vou ser nunca mais candidato. Quando eu disser isso, eu tenho que me aposentar, tenho que pedir licença do PT e tenho que criar a codorna. E aí E aí E aí E aí